Boa tarde, chamo-me Adelson Antônio José Mandeira, estudo aqui na escola, sou de Moçambique desde a oitava classe. A escola é muito boa, tem professores excelentes, muito bem formado e nos dá aula sem nenhuma dificuldade. No futuro mais próximo, eu já sou na décima primeira classe, turma C, estou a fazer área B com Biologia e vou fazer o curso de Engenharia Elétrica na faculdade UM. Eu escolhi esse curso porque eu amo eletricidade e gosto de Matemática e Física. A escola apresenta bons professores de Matemática e Física também. Porque tem uma boa qualidade de ensino e as pessoas aprendem de verdade, sem nenhuma corrupção. A escola é boa. A diferença está na qualidade de ensino. É que a escola apresenta muita boa qualidade de ensino e eu aprendi muito desde oitava até aqui. Para mim, não é pesado. Diferente das escolas privadas, aqui está melhor. Agradeço a escola por me estar a formar para ser alguém de um futuro mais próximo. Trouxe muito. Melhorou muito a minha maneira de pensar e abriu muitos horizontes. Até comecei a me interessar pela eletricidade. Eu sou engenheiro elétrico. Mais tarde também posso fazer outra engenharia. Porque eu não quero parar de estudar. Sempre quero estar a estudar até o nível mais alto de uma acadêmica. Então, muita boa influência. São bons colegas. Não tem marginalidade nessa escola. Tudo de bom nessa escola. Sim. Muito obrigado por nos apoiar. Essa escola é maravilhosa. De um bom ensino de qualidade. Sim. Obrigado.